Vamos, vamos! 90 é monstro, hein? 90 é monstro. Vou pegar aqui, ó. Calma, calma que o vacilo tá miado, hein, velho? Boa, mano! Deu headshot ali. Tá bom, tá bom. Começamos bem. Vambora. O MP. Tamo blindão aqui, hein, velho? Eita porra, velho! Tomei uma na cabeça aqui bolada, hein? Boa! Ah, velho. Vai tomar meu lugar na liderança? É, vacilão. Olha como o cara virou pra trás, pediu, velho? Ele deve usar uma parada muito sensível, velho. A sensibilidade do mouse, né? Pra virar daquele jeito, velho? Porra. Eu nunca que vou conseguir jogar com uma sensibilidade daquela. Pô, mas eu ajudei a você matar esse cara, hein? Aqui no meio vai ter, velho. Certeza. Boa! Peguei! Sai! Vaza! Vaza, vaza, vaza! Opa! Vamos com calma, velho. Você tem que apressar quando você tiver... No kill streak bom, velho. Eita porra, tem cara lá no fundo. Boa! Calma. Tem cara aqui? Nice! Nossa, o cara tava num red glitch muito insano, hein? Quem tem primeiro? O cara tá com 14, velho. Eita porra, vamos atrás. Boa! Calma. Ah, velho. Acabou a munição, mano. Era pra ter levado aquele ali e ter ficado com 11. Fui! Boa! Ah, essa arma é muito rápida, velho. Mas ela dá um spray muito... Muito... Muito forte, velho. Da munição. Olha, o cara conseguiu dar HS com essa arma, velho. Eu acho que é essa arma, né? Ah, não, time! Não deixa o cara entrar, mas é que mula. Não, deixa o cara entrar no spawn, velho. É maldade, hein? Boa! Tirar das costas pra esse vacilo, velho. O cara não morreu, velho. Tanto de dano que eu dei nesse mula. Essa aqui tá mais difícil. Na verdade... Boa! Na verdade, tava difícil aquela última. Boa! Lá de longe, hein? E eu consegui chegar, né, velho. Aquela que tava mais difícil, inclusive. Não, velho. Tinha que ser uma arma com pouca distância. Os caras tão rushando aí, hein? Fica esperto, velho. Boa! Não deixa os caras entrar assim, não, velho. Tá por aqui, ó. Boa! Essa arma é ruim, hein? Essa arma é ruim. Vamos lá. Precisamos de uma kill com ela. Beleza. Opa, opa! Passei, passei. Ih, mas tem cara campeando lá, hein? Vamos ficar aqui, ó. Caraca, velho. Boa! O cara ali... Isso! Sniper, sniper! Ah, não! Ah, velho. Só porque eu já tinha pegado sniper, mano. Cara chato. Eita, pô! O cara matou outro e me deu... Me deu hit? Vamos lá. Preciso de uma kill, hein? Ah! É, o problema é que tem os caras que ficam camperando, né, velho? A hora que pega a arma de longa distância... Os caras ficam camperando. Aí fica chato. Calma. Alguém vai roxar. Aí! Vaza. Vaza que não adianta. Olha isso, velho! O cara não morreu. Carregou? Boa! Vai, morreu ou vai matar, velho? Calma aí. Tá complicado esse cano curto aqui, hein? Eita! Porra! Tava no lado errado, né? Deixa eu ir perto. Pra ruxar nesses vacios. Boa! Calma. Olha lá, olha lá. Viu? Boa! Tá de boa. Boa, mano! Automático. Mais uma, mais uma. Eita! O cara tá pra cá, hein? Não? Preciso de uma kill, velho. Mentira que ele não morreu, velho. Opa! Puxa! Aqui, aqui, aqui. Aqui é uma boa pra ficar, velho. Mas não dá pra ficar esperando, não. É bom pra tentar pegar os... Os campers que ficam lá, né? Olha lá, ó. Quero uma kill, velho. Vamos pra cima. Passou. Porra! Boa, rapaz! Vou te pegar, hein? Acabou? Essa não foi muito boa, né, velho? Ainda conseguimos ficar positivos. Mas os caras avançaram muito rápido, né? A hora que eu comecei a passar de arma, os caras já estavam bem evoluídos. Então, assim, galera. Mais uma corrida armada pra vocês. Vamos ver se eu tento dar uma variadinha aqui nos modos, né? O próximo modo que eu queria trazer seria um Surgeon Destroy. Pra ver se vocês curtem também, beleza? Então, assim, galera. Um abraço, até a próxima. Falou!